Anitta revela a Jéssica como conseguiu o terninho laranja que usava quando se conheceram na noite da morte de Clarice. Quando ela te deu o terninho laranja, ela não queria que você fosse nesse grupo no lugar dela? Não. Tem certeza? Início de conversa, essa roupa. Essa roupa o quê? Gustavo vai até a Coragem.com para conversar com Rico e diz que Danilo está ajudando e vai indenizar as pessoas. Oi filho, posso falar com você? Eu vim pra te contar que eu conversei com o Danilo. Ele me ajudou a analisar a situação, me mostrou uma saída, uma forma de compensar aquela gente que foi despejada. Bacana. E que saída foi essa? Uma ajuda em dinheiro. Uma espécie de indenização. Eu já troquei o escritório que administrava meus bens, que só avisava a Luca pelo escritório do Danilo. Só que não adianta só isso. Mas eu confio nele. E por enquanto isso é o melhor que eu posso fazer. Anitta lembra que recebeu um pedido de Clarice para vestir o terno e se encontrar com ela. Mas a empresária não apareceu. Pra te falar a verdade, eu nem sei quando a Clarice me deu aquele terninho laranja. O que ela me deu foi tanta roupa que não tem como eu lembrar de cada uma delas. Eu só acho estranho ser tipo um uniforme e você não saber. Eu juro pra você. Eu não sabia. Eu tô tão curiosa quanto você. Pra saber que grupo é aquele que mulheres são essas pra Jéssica. Cara, eu acho tudo muito perigoso. Olha só, eu sei que a gente combinou de não tocar mais nesse assunto. Eu também acho barra pesada. Clarice Gusmão morreu. A gente não sabe bem o motivo. Mas depois de ver aquelas mulheres... Me promete que tu não vai atrás disso. Prometo. Pronto. Então beleza, partiu. Só mais uma pergunta. Por que você tava vestindo o terninho aquela noite? Eu recebi um pedido pra botar o terno e encontrar ela. Mas a Clarice não apareceu. Andréa garante para a delegada Marcela que Clarice não tirou a própria vida e explica sobre a carta escrita por Clarice. Nós viemos dar um depoimento. Viemos falar sobre a carta que encerrou o caso da Lagoa. A carta escrita pela empresária Clarice Gusmão. Peraí, explique-se o direito. Vocês viram a Clarice escrever essa carta? Clarice escreveu essa carta em um dos nossos encontros. A carta de suicídio que foi encontrada com o pescador na Lagoa. Tem certeza? Absoluta. Nós fazemos parte de um grupo de apoio a mulheres que estão passando por algum tipo de problema. E por conta disso estão se sentindo sozinhas e impotentes pra conseguir resolver a questão. Até hoje nós agimos em segredo, confiando umas nas outras. Pra proteger o nosso grupo, a gente preferiu não falar sobre a carta da Clarice. É, mas nós entendemos que essa foi uma atitude profundamente egoísta da nossa parte. A carta dizia que a Clarice ia dar cabo da própria vida. Por conta dessa carta, o antigo delegado encerrou o caso. E isso foi um erro. E por isso, nós estamos aqui dispostas a contar tudo que nós sabemos sobre essa carta. Rebeca pergunta a Danilo como foi a conversa com Gustavo. E como é que foi lá com o Gustavo? Ah, meu amor, a sua intuição. Você não vai acreditar, o Gustavo me convidou pra apresentar um novo modelo de gestão pros negócios dele. Eu falei, eu falei que você tinha que trabalhar com ele, eu não falei? É, ainda falta acertar alguns detalhes, mas uma coisa é certa. O meu escritório vai cuidar dos bens deles. Jarbas liga para Ítalo e comenta que o grupo de mulheres está na delegacia. Tô aqui no orelhão, tava rodando pra caramba tentando encontrar um. Bom, então tem novidade aí, hein? Tem um grupo de mulheres aqui conversando com a Marcela e com o Paulo na delegacia. E você não conseguiu pescar o assunto? É óbvio, né, meu amigo? É sobre a carta da Clarice. Então, ó, fica de olho que eu tô indo pra lá. Moa comenta que Andréa está na delegacia falando sobre Clarice e Pathy avisa que vai lá. Deixa eu falar uma parada. Ítalo foi embora, viu? Aquele informante amigo dele ligou. Andréa tá prestando depoimento. Ela e aquelas amigas dela. É mesmo? É. Bom, isso é bom, não é? Isso quer dizer que se Andréa tá lá prestando depoimento ainda mais com as outras mulheres, ela tá disposta a falar tudo que ela sabe. Eu vou até lá. Você vem comigo? Alfredo explica a carta escrita pela Clarice. Clarice escreveu aquelas palavras na minha frente. Mas por quê? Qual o sentido disso? Era um exercício de aceitação do luto do pai dela. Clarice colocou no papel tudo que ela gostaria de ter ouvido do empresário Roberto Guzmão, que como vocês sabem... Roberto Guzmão se matou. Exatamente. E ele fez isso sem se despedir dela. Mas Clarice não estava se despedindo de ninguém. A Clarice foi morta. Eu tenho certeza disso. Alfredo explica para o filho como foi a cirurgia. Mas eles abriram seu osso, pai? Não, filho. Foi só um pedacinho aqui, ó. Foi só pra tirar o tumor. Esse pedaço aqui, ó. Entendeu? Caraca, que irado. E você ficou com um buraco no lugar? Não, não. Eles colocaram uma placa de titânio. Mais ou menos desse tamanho aqui, mas foi tudo por dentro, filho. Por isso que não dá pra ver, entendeu? Eu posso ficar com esse desenho pra mim? Pode, mas pra que você quer esse desenho, filho? Porque quando eu tiver uma banda de rock, eu vou chamar de cabeça de titânio. Paty fala com o Rico que está indo para a delegacia e pede pra ele levar os equipamentos. Tô falando sério, Lu. Arrasou na conceitação do comercial junto com o Cacá, ó. E eu queria saber se vocês conseguem levar os equipamentos lá pra coragem.com. Enquanto eu e o Mo, a gente resolve esse lance. Claro, claro que sim. Quer dizer, tudo bem por você, Lu? Sim, sim, tudo. Eu vou ir atrás do Cacá, então, e aí vai lhe ajudar a gente, tá? Tô indo. Obrigado. Já volto aí. Tá, agora fala. Agora não. É alguma coisa sobre a Clarice? É que o Ítalo tá lá na delegacia e a Pratine tá depondo, junto com as outras mulheres do tal grupo lá. Elas resolveram falar tudo o que elas sabem sobre a carta. A carta você tá sabendo, né? Claro, o Ítalo me falou tudo no galpão. Ótimo. A esperança agora é a polícia reabrir esse caso. Ai, vai falar. Às vezes parece muito louco a gente tá falando da mesma pessoa, da Clarice, que eu convivia por tantos anos e de tão perto. Ítalo ajuda a Andrea a passar pelos jornalistas que a aguardam na porta da delegacia e ela concorda em contar sobre seu depoimento. Andrea. Ai, eu não acredito. Eles falaram que você vai reabrir o caso. Tentar, pelo menos. Me esquece. Olha ela lá. Andrea. Dá licença, gente. Dá licença, gente. Que depoimento foi esse de hoje? Você falou sobre a carta? Não, é sério. Você não vai me deixar em paz enquanto eu não disser o que eu falei pra delegada. Não. Rico deixa a Lou em frente à companhia de dança quando a sua mãe Olivia chega e descobre que Lou está trabalhando como dublê. Até que a gente conseguiu fazer tudo rápido, né? Já deixamos os materiais, agora eu deixo aqui a revelação da empresa de dublês Coragem.com. Lourdes Marie. Aí é que tá, Rico. Eu não contei pra minha mãe ainda e nem pro Renan que eu tô trabalhando na empresa de dublê. Mãe, você saiu da companhia pra trabalhar de dublê? Não, pera. Mãe, é verdade. Eu tô trabalhando na Coragem.com. A firma de dublês. Da Pathy. A firma de dublê da Patrícia. Chiquinho conta para o Moa e Pathy que voltou da viagem porque entrou um bandido na casa do tio Danilo. Eles viajaram. Viajaram? Viajaram. Viajaram como? De carro? Foram pra algum lugar bonito? O que que foi? Sim, fomos. Mas a gente voltou rápido. Ué? Por quê? Porque entrou um bandido na casa da mamãe e eles voltaram correndo na estrada. É mesmo? Danilo conversa com um assassino e prepara uma emboscada para Pathy e Moa. Conseguiu tudo o que precisa? Sim, é só você dar ok que a gente executa tudo o que combinou. Ótimo. Fica preparado então. Eu vou fazer uma única tentativa antes. Vamos ver se eu consigo aquilo que eu quero sem ter de forçar a barra do nosso alvo. Pathy pede para o Moa ir na casa da Rebeca para saber se eles desconfiam de alguma coisa e tentar pegar a outra metade da fórmula. O que você achou da Rebeca e Danilo acharem que deu ladrão na casa deles, hein? Óbvio que eles acharam estranho. Imagina? Ladrões que vasculham só o quarto da criança. Mas eu acho bom você ir lá conferir isso de perto. Mas o que que eu vou fazer? Eu sei lá. Você vai inventar uma história. Não é? Vai inventar uma história, pegar a droga do baú e metade da fórmula que tá lá. Ítalo agradece a Andrea pelo depoimento e lamenta pelo término do grupo. Eu queria muito te agradecer, Andrea. A você e todas as outras mulheres do grupo. Eu imagino que não deva ser fácil abrir mão do sigilo de vocês. Senão vocês já teriam ido à polícia. O grupo acabou. Quando isso tudo cai na imprensa, adeus, sigilo. Pathy recebe uma carta anônima com um recado sobre a fórmula. Valeu, Sr. José. O Sr. José pediu pra entregar. Deixaram o coelho pra você, sabe? Patrícia Lima. Queremos convidar você pra falar um pouco sobre ciência, fórmulas e viagens. Traga o seu sócio Moacir Figueira. Será uma tarde agradável pra todos. A delegada Marcela resolve reabrir o caso de Clarice após o depoimento de Andrea e das mulheres do grupo. Uma série de depoimentos que atestam que a carta entregue à polícia pelo pescador Samuel não foi escrita como despedida. E sim com outros propósitos que eu não posso detalhar agora. E com esses novos argumentos, quais são os próximos passos? Bom, agora eu vou encaminhar a reabertura do caso da Lagoa e apurar as verdadeiras razões pra morte de Clarice Guzmão. Anitta tem uma lembrança quando vê uma reportagem na televisão da delegada Marcela dizendo que vai reabrir o caso. Pô, gostei desse terninho, hein? Gostei, chique. Amei. Aqui, o broche tá no lugar certo que você falou, né? Na lapela. Agora falta a peruca, negócio de lente. Pra onde eu tenho que ir mesmo, hein? Eu vou explicar tudo o que você tem que fazer.